Fala garotinho, garotinha, meus clientes, meus amigos, o Maurício aqui, hoje com um vídeo sobre defesa pessoal, né? Mulheres, mais mulheres, que é bom fazer defesa pessoal, pra ter cuidado até com um tipo de assalto. Lembrando que assalto você não pode reagir, deu o que você deixa levar. Mas é importantíssimo pra vocês mulheres, fazer sim um curso de autodefesa, porque às vezes o cara não tá com arma de fogo, ele pode tá com arma branca, com uma faca, alguma coisa. Se você fazendo autodefesa, você consegue mobilizar o sequestrador, tá? Então vai ter dois tópicos. Socorro, como você tá sendo sequestrada ou estuprada, né? Uma violência sexual, né? Vamos falar assim, violência sexual, né? Precisa imaginar o que gosta de ver, o medo, o pânico da vítima, isso atiça mais a vontade dele de sentir tesão. Se você for pra cima, pô, vem cá que eu tô quente, tu tá quente, tô mais quente, vem, vem, vem. Ele vai enbroxar, porque ele gosta de ver o medo, o pavor da vítima. Então, geralmente, que fazem isso, né? A pessoa que faz com que essa vítima fique com medo, isso atiça ele, ele sente tesão por isso, né? São pessoas doentes, né? E que às vezes a mulher tá num ponto de onda, num local escuro, então evita ficar num local escuro. Mas, às vezes, em vez de você a mulherada, lógico, tem que se cuidar. Ir à academia? Então faça academia, fique lá saladona, mas faça um curso de autodefesa, karatê, karatêndor, seja lá o que for. É muito importante pra você, nessas horas, conseguir mobilizar o cara. Porque ele, como tá em cima de você, né? Fazendo a violência sexual, ele perde sentido. Então fica fácil você mobilizar ele ali, dar um chute nos testigos dele, dar uns dois no estômago, você consegue fugir fácil. Se for vários, é mais difícil. Mas, geralmente, o cara que faz a violência sexual, ele geralmente é sempre um, no máximo. É um estourando dois. Geralmente, ele faz isso sozinho. São pessoas perturbadas da cabeça, né? Tristes. Mas o que eu te falei nesse vídeo é justamente isso. Façam, mulherada. Defesa pessoal. Procure um curso de defesa pessoal. Você quer ficar bonitona, né? Linda, é seu direito. Ou até questão de saúde. Um te senta pra academia. Por que questão de saúde? Pressão alta, quer emagrecer, gordura no fígado, né? E ele serve vários situações. Mas tem outras que ainda, porque é magrinha, quer ficar com o corpão. E isso vai atiçar os caras. Maurício, tá sempre aceitoso? Não. Eu tô falando da realidade. Tem mulheres que querem ficar bonita pra vocês, se amostrar, se viver. O problema é que esses doentes da cabeça pode, sim, fazer alguma maldade com você. Então, você vai pra ficar fortuna, mas faça um curso de defesa pessoal pra você mobilizar quando alguém, algum cara desse maluco te agarrar pela rua, tá bom? Ajuda muito. Não. Também dizendo pra você reagir a assalto. Não. Deixa levar a celular, deixa levar tudo. Depois você compra. A vida que segue, né? Sua vida vale muito mais. Mas é importantíssimo. Ao invés de só academia, você também fazia um curso de defesa pessoal, ok? Se gostou da dica, mande esse vídeo, comenta esse vídeo pra vários amigos, compartilha, faz com que ele chegue a bastante gente, tá bom? Forte abraço. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu preciso chegar a 1.500 inscritos até setembro, pra gente ter prêmios aqui no canal. Provoar de presente pra vocês. Forte abraço.